Garibaldi Alves Filho, senador do MDB, disse com todas as letras, abre aspas, sou candidato à reeleição, fecha aspas, disse mais, até o momento não há o que mudar na chapa que junta Carlos Eduardo, eu e o senador José Agrippino Maia, fecha aspas. As declarações foram dadas a mim em entrevista ao RN Acontece da Bande Natal. O senador do MDB fez referência aos resultados recentes de pesquisas, pesquisas realizadas pelo grupo dele e também pelos adversários, que apontam certo favoritismo ou certa vantagem dele e do líder do Democratas na disputa pelas vagas do Senado da República. Apesar de sinalizar que José Agrippino Maia deverá compor a chapa de candidatos ao Senado, Garibaldi, sempre matreiro, fez aceno aos eventuais aliados do PSDB. Abre aspas, ele disse, da minha parte não há problema de compor com outro nome, fecha aspas. Lembrado que esse nome é Geraldo Melo, ele repetiu quase inaudível, isso, Geraldo Melo, fecha aspas. Pois é, trata-se do mesmo Geraldo, preterido por Garibaldi no então PMDB. Garibaldi ainda não admite veto do grupo de Rosalba Ciarlini a ele e a José Agrippino. Diz que é tudo intriga ainda, de muita gente que quer afastar esses políticos. Deixou escapar que se houver alguma mágoa de Rosalba é com José Agrippino. Segundo Garibaldi, ele não tem nada a ver com o veto sofrido por Rosalba em 2014, quando ela tinha direito a concorrer à reeleição e não deixaram. Essa que é a verdade. A ordem no Democratas, naquela ocasião, era compor com Henrique Eduardo Alves, então candidato ao governo. Garibaldi, filho, acredita que há tempo e espaços para atrair aliados do porte do PSDB e do Partido Progressista, partido do grupo da prefeita de Mossoró. É o que a gente vai acompanhar. Por último, Garibaldi acredita que a eleição estadual deste ano para o governo vai ser polarizada entre Carlos Eduardo Alves e Fátima Bezerra. A conferir.